Todos nós já tivemos em algum momento da vida um objeto da sorte, aquele amuleto que levamos pra lá e pra cá, dentro da bolsa ou da carteira. Ele pode ser um talismã passado de pai pra filho, algo que uma pessoa querida te deu de presente ou até mesmo algo conhecido por dar sorte realmente, como um trevo de quatro folhas ou um pé de coelho, os mais comuns. Na mesma proporção, é bem provável que você já tenha possuído algo que só te colocava na pior. Seja uma peça de roupa, um acessório ou mesmo um livro que você encontrou em uma biblioteca, esse tipo de objeto tem o poder de levar tragédias para quem o tiver e deve ser descartado ou mesmo purificado o quanto antes. Mas você já imaginou que qualquer coisa pode ser amaldiçoada? Hoje em dia, há muitas coisas que possuímos, mas não são físicas. Nossa conexão à internet, as contas que temos em redes sociais, nosso número de celular. Pois é, um número de celular amaldiçoado. Essa não é só uma suposição. Existe sim um número que não só traz azar para seus donos, ele traz a morte. Você quer conhecer e saber qual é? E como a sua maldição matou essas pessoas? Então, respire fundo, deixe o seu celular em modo avião e vem com a gente. Eu sou Antônio Boco e você está em mais um Baseado em Fatos Reais. Anote aí no seu celular 0888-888-888. Esse número foi capaz de matar não uma ou duas, mas sim três pessoas em um espaço de quatro anos. A história começa na Bulgária, país de origem da operadora de telefonia celular MobileTel, fundada em 1994. Inicialmente, ela utilizava três códigos para seus números, 87, 88 e 89. No entanto, com o aumento de um dígito nos números búlgaros, ela voltou a usar apenas 88 em meados da década de 2000. Seu presidente, um homem chamado Vladimir Grashnov, escolheu o número que usaria e ficou com o que possivelmente era o mais emblemático para a empresa. Um número zero, seguido de nove números oito. Entretanto, em 9 de outubro de 2001, Vladimir faleceu por decorrência de um câncer. Uma reportagem da época diz que ele precisava de uma transfusão de sangue no dia anterior, mas ela não foi realizada pelo que sua esposa chamou de má vontade do hospital diante de um homem que havia feito tanto pelo bem-estar dos búlgaros. Um texto em memória de Vladimir, publicado um dia após sua morte no jornal Standard News, onde era membro da mesa de diretores, menciona como sua vida foi marcada por batalhas ferozes e que alguns o invejavam. Acompanhe mais este trecho do texto. Os poderosos tinham medo de Grashnov, particularmente aqueles da turma de Kostov, que tinham a consciência pesada, o tinham como inimigo número um. Ameaças, extorsões, grampos. Vladimir Krasnov passou por tudo isso. O mesmo site possui uma entrevista que afirma que o primeiro-ministro do país, Ivan Kostov, tem verdades que devem ser reveladas. Tudo então leva a crer que o comandante Kostov, como era chamado, pode ter algo a ver com a morte do presidente da Mobiltel. Boatos dizem que Vladimir pode ter sido envenenado com radiação por seus rivais, o que explicaria o câncer que tomou sua vida. Como seu número de celular acabou ficando sem dono, a operadora não tardou a oferecê-lo para outros clientes de alto padrão, afinal, não era qualquer número. O dono seguinte foi Konstantin Dimitrov, famoso chefe da máfia búlgara. Portanto, não houve muita surpresa quando, em 6 de dezembro de 2003, Konstantin foi morto a tiros em Amsterdã enquanto jantava com uma modelo. Segundo reportagens, ele teria ido à capital holandesa para tratar dos seus negócios ilegais, que chegavam à marca de 500 milhões de libras. Por motivos óbvios, máfias rivais foram acusadas de eliminar o gâncster. Mais uma vez, afinal, uma morte tida como natural e um assassinato não configuram exatamente um padrão. Nosso querido número foi vendido para outra pessoa. Coincidentemente, um chará do último dono, Konstantin Dishliev. Era um empresário que, adivinha só, estava supostamente envolvido no tráfico de cocaína. Seu destino também foi muito parecido com o de Dimitrov. O empresário foi assassinado em Sofia, capital da Bulgária, em 14 de maio de 2005. O motivo teria sido sua tentativa de tirar Evelyn Banev, também conhecido como Brendo, de seus negócios. Banev, que atualmente está preso e é conhecido como o rei da cocaína entre os países Balcãs, teria contratado um assassino para eliminar Dishliev, enquanto, coincidentemente, ele jantava em um restaurante indiano. Dessa vez, sem modelos. Desde então, o número é tido como desativado pela MobilTel. Que atualmente se chama apenas M-Tel. Sendo impossível qualquer cliente possuir essa linha. Inicialmente, isso aconteceu durante as investigações policiais relacionadas à rede de tráfico de Konstantin. Mas, após a repercussão dos casos, o desligamento se tornou permanente. Quanto à maldição, não é difícil encontrar pessoas que simplesmente não acreditam em algum tipo de conexão motivada pelo número. Afinal, as três vítimas eram conhecidas por terem feito inimigos em seu caminho. Elas, eventualmente, sofreriam alguma tentativa de assassinato ou mesmo seriam mortas, independentemente dos números de seus celulares. Entretanto, é importante mencionar que o jornal Standard News também dedicou uma parte de sua edição de 10 de outubro para publicar algumas declarações do próprio Vladimir Grashnov entre 2000 e 2001. Elas são bem explícitas quanto a como a vida do presidente da MobilTel estava ameaçada. Não pelo câncer, e sim pelos seus rivais. Tudo bem, nós sabemos. Já foi dito que Kostov pode ter estado por trás da morte de Vladimir. Mas o que isso teria a ver com as duas outras mortes relacionadas ao tráfico de drogas na Europa? Quer dizer, poderia existir realmente alguma conexão? Bem, acredite ou não, mas sim, existe. Um documento da Embaixada Americana sobre o crime organizado na Bulgária detalha uma série de aspectos importantes em relação às atividades ilícitas do país. Inclusive, em uma sessão intitulada Quem é Quem no Crime Organizado Búlgaro aparece o nome de Konstantin Dimitrov, que, à época da publicação, já havia sido morto. Ele era considerado um dos maiores traficantes da Bulgária e o maior barão das drogas de sua época. Já outra sessão, um pouco abaixo, leva o nome de Política, a relação com o crime organizado. Dois parágrafos relatam como membros do parlamento búlgaro eram, e talvez ainda sejam, dominados pelos mafiosos. Olha só. O crime organizado tem uma influência corrupta em todas as instituições búlgaras, incluindo o governo, o parlamento e o judiciário. Em um esforço para manter sua influência, independentemente de quem estiver no poder, figuras proeminentes do crime fazem doações para os maiores partidos políticos. Como essas figuras expandiram seu domínio para negócios legítimos, eles têm tentado, com algum sucesso, comprar seu lugar nos corredores do poder. O documento ainda cita, embora com nomes censurados, que empresários, entre aspas, financiaram e até mesmo apoiaram a campanha de um político nas eleições gerais de 2001. E sabe quem estava nessas eleições? Ivan Kostov. Há a teoria de que a maldição não está realmente relacionada ao número, mas a Vladimir. Afinal, se os Constantins estiveram realmente ligados, mesmo que indiretamente à sua morte, obter o seu número de celular foi a última das afrontas contra o presidente da MobilTel. E pode ser que Vladimir, mesmo morto, não tenha ficado muito contente com essa atitude. Mas você deve estar pensando, por acaso eles estão sugerindo que o espírito de Vladimir tenha matado esses caras? Longe disso. Afinal, está mais do que provado que os Constantins foram mortos por assassinos profissionais. No entanto, nada impede a maldição de ter se instaurado no número por causa da morte de seu primeiro dono, que, como relatado em seu jornal, era o único empresário na Bulgária que ousava se pronunciar sobre a situação degradante do país. Talvez, se ainda estivesse ativo, o número continuaria caindo nas mãos de criminosos e corruptos, como um sinal de que suas mortes já estavam destinadas. Mas até então, isso tudo não passa de uma teoria. O que você acha desse caso? Será que realmente existe uma maldição nesse número? Infelizmente, só o tempo poderá nos responder. E nós? Bem, nós estamos ficando por aqui mesmo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Baseado em Fatos Reais.